Essa vontade me arrasta pra lá Eu já tentei, mas é quase certo que eu vou voltar Na mesa alguém vai ligar pra te dizer A falta que a danada faz de todas as coisas que só ela faz Brincar demais, brincar E se a gente tá em cima balançando a gelatina Trânsito divino, transbora da piscina Deixa a curtir, né? Que é pra eu não ver chegar o dia Pesso na bunda dela e escrevo mais uma rima Tá bem quase inestomável Ela é insubstituível, uma vibe impecável Bem que eu vou fazer bonito Só pra impressionar, baby, eu admito Deve ser o imã que ela tem Me deixa calmo, me aquece, me deixa bem Ela é que é um vagabundo de luz Porque ela é uma bandida de luz Te levo pra qualquer canto do mundo Sua buceta é o oceano, eu mergo no fundo Tá brincando muito Se eu brilhar fosca, eu faço brilhar de novo Eu sei que nem água, mas mata sua sede Derramando esse mito, baby, esse litro Eu já tentei, mas é quase certo que eu vou voltar No mês alguém vai ligar pra te dizer A falta que a danada faz De todas as coisas que só ela faz Brincar demais Brincar Piscina aí tá em cima, balançando a gelatina Trans divina, trans bora da piscina 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 Amém. Amém. Amém.